É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Querido irmão, querida irmã, estamos vivendo este tempo tão especial da quaresma, tempo em que os nossos corações são convidados a um encontro pessoal com Deus, a um encontro que transforma a vida, que transforma as nossas atitudes, transforma o nosso jeito de ser, quando nós desejamos continuamente buscar o Deus da nossa fé. É bonito nesse tempo quando nos provoca este contínuo exercício de conversão. E conversão é isso, né? Quando você está indo no seu caminho, mas de repente percebe que é possível virar, mudar, mudar a rota e ter a coragem de fazer isso. E o evangelho que nos é proposto é tão bonito, considero um dos mais bonitos da Bíblia, quando Jesus se encontra com a mulher à beira do poço. É um encontro que marca as nossas idas, porque nós nos encontramos aí. Quantas vezes cansados, né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia. Como aquela mulher que ao meio dia foi buscar água. Talvez pela vergonha de ir em outro horário em que muitas pessoas estavam ali no poço. Ela sabia que ao meio dia, naquele profundo calor, ninguém ia buscar água. Portanto, ela podia chegar ali sozinha. Mas aquele dia era reservado um encontro muito especial. Um encontro que a quaresma também pode nos propor. Dentro do nosso dia a dia, do ritmo dos nossos exercícios, das nossas atividades, de repente nos depararmos com aquele homem, que chega trazendo a novidade de uma água. A água viva. A água é esse elemento que é tão natural, que não é esforço do trabalho humano, porque é dom de Deus. Deus que nos dá. E por isso nós experimentamos da sede. Mas mais do que a sede fisiológica, falemos daquela sede espiritual. Porque o mundo não nos oferece, talvez, tudo aquilo que possa nos satisfazer. Temos sede de consumo, sede de ter, de possuir. E nos falta o quê? A sede espiritual. Por isso aquela mulher estava ali, cansada da sua vida. Vivendo a decepção do seu matrimônio, do seu casamento, da sua vida, da sua realidade. E Jesus, então, se encontra com ela. E com aquele olhar profético, começa um diálogo tão bonito, em que ela vai se sentindo acolhida, vai se sentindo amada. Diz que quando ela volta, ela quer logo dizer que encontrou alguém que devolveu a ela a dignidade da vida. Mas o diálogo percorre aí. Qual é a água que você tem para me oferecer? O poço é fundo? Você não tem nem nada com que eu possa tirar essa água? Às vezes nós encontramos tantos obstáculos para que a água da vida chegue até nós. Mas Jesus persistiu. Porque o seu desejo é esse. É que em nenhum de nós, aonde sentimos a sede espiritual, a gente permaneça assim. Porque ele tem algo a mais a nos oferecer. Mas é preciso esse encontro. É preciso que eu saia um pouco da minha comodidade. Ou até mesmo desse sofrimento que me abate. Às vezes nós preferimos ficar no sofrimento como que paralisados. Queremos nem ter força de sair. E é um exercício pequeno, difícil, mas possível. Onde a gente dá um passo em direção a Deus. E ali começamos a descortinar isso. O que eu desejo para a minha vida? Será que todos os erros, os fracassos que eu já vivi são suficientes para não deixar com que eu acredite mais nos valores em que possam me fazer melhor? Quem sabe hoje a palavra nos permita este encontro. No lugar daquela mulher está você. Estou eu. Que trazemos a sina dos nossos dias, das nossas decepções, das nossas escolhas. E de repente, hoje, o Senhor reservou este tão bonito encontro conosco. Se você soubesse quem está falando com você, você jamais tornaria a beber desta água porque eu tenho uma água viva, uma água nova, que quer trazer para você toda a sua dignidade, toda a sua realeza. Esta água da qual nós não queremos mais ter sede. Porque uma vez encontrados por Deus e estabelecidos nessa relação, nós o desejaremos sempre mais. Isso é quaresma. É quando a gente deixa a nossa vida ser esbarrada na presença de Deus. Estamos vivendo este caminho já em direção à Páscoa. E deixe o seu coração hoje ser encontrado por esta palavra. Tenho sede, Senhor. Temos sede da sua palavra. Temos sede dessa água que nós hoje queremos tomar para nos abastecer, para renovar a nossa vida e nos fazer mais confiantes. Deus abençoe você. Temos sede. Temos sede. Amém.